Confúcio Moura cobra agilidade em tramitação do projeto Junho Verde e destaca a importância da preservação ambiental. Para o senador propositor do projeto, a dedicação do mês de junho para o debate e a conscientização da necessidade da preservação ambiental preenche uma lacula no calendário ambiental do país e diz ao mundo que há preocupação com o tema. O projeto de lei 1070 visa criar o Junho Verde. É um mês de junho dedicado a uma grande campanha de informação e educação ambiental, visando a conservação dos nossos ecossistemas, visando a conservação da floresta em pé, visando a preservação do Pantanal, dos cerrados. E nada contra o desenvolvimento agronegócio, mas nós podemos consorciar desenvolvimento com preservação ambiental. Então, isso é fundamental que a população assimile o mês de junho para divulgar amplamente a importância do meio ambiente saudável, da poluição do ar, da poluição das grandes cidades, enfim, todos os tipos de contaminação e poluição que incultem na maior adoecimento da população e da destruição desse patrimônio inestimável, nós herdamos de muitas e muitas gerações. Ele é muitíssimo importante. Confúcio Moura destacou ainda que há floresta amazônica com sua complexidade e riqueza e que, segundo ele, não dá para se calcular o valor material de uma floresta em pé. Confúcio Moura disse que há necessidade, neste mês de junho, de grande divulgação da preservação ambiental. O senador sugeriu que, nesta campanha eleitoral, os candidatos de boa-fé, que amam o país, devem colocar em suas pautas, em suas propostas de campanha e compromissos para o futuro, a preservação do meio ambiente.